Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre a Justiça ter arbitrado uma condenação ao Cruzeiro de 900 mil reais em uma ação movida pelo ex-lateral Lucas, né, o jogador que atuou pelo clube lá em 2016 e só agora teve essa sentença favorável divulgada pela Justiça do Trabalho, né, lembrando, mais uma vez, que essa dívida aí, né, lá de 2016, 2017, né, então é uma grana lá de trás, né, então é um jogador que passou há muito tempo mesmo pelo Cruzeiro, né, tem muitos anos aí, são cinco anos, né, Então, é claro, a gente sabe que a Justiça brasileira, ela é bem demorada, né, nesse tipo de caso, em qualquer caso, na verdade, né, então é bem azar nosso, na verdade, né, demorar tanto tempo e cair justo no pior momento financeiro do Cruzeiro da história, todas essas dívidas e todos esses processos lá de 2015 pra frente, né, a maioria aí dos processos que o Cruzeiro está sendo condenado é de 2015, 2018, né, entre 2015 e 2018, todos os processos e dívidas que vão chegando agora, né, pro atual Cruzeiro. E, assim, antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro ter recebido uma condenação provisória na ação movida pelo ex-lateral Lucas Marques, valor de sentença que é de 900 mil reais e foi publicado nesta segunda-feira. Ainda haverá liquidação dos montantes da ação e o Clube Mineiro pode recorrer da decisão do processo que foi iniciado em 2018, né? O valor inicial da ação é de 848 mil reais, mas houve atualizações quanto à quantia pedida pelo jogador que deixou o Clube Mineiro em 2017. Lucas Marques, que anunciou a aposentadoria no ano passado, cobra pagamentos que não teria recebido do Cruzeiro. A justiça negou os pedidos relacionados a adicional noturno, julgou procedentes os de repouso semanal remunerado com os reflexos postulados sobre RSRs, né? Que são repouso semanal remunerado, o décimo terceiro salário, férias mais um terço e FGTS, beleza? O Lucas também teve aceito os pedidos quanto aos valores de direito de arena, né? Que é também ali com reflexos do décimo terceiro salário, férias mais um terço e FGTS e o lateral que atuou no clube de maio a dezembro de 2016, chegando por empréstimo junto ao Palmeiras, que realizou 30 partidas e não marcou nenhum gol, né? Então, é claro, o lateral também não tem essa função de marcar gols, né? Mas agora essa grana que ele tá pedindo aí é mais de valores atrasados, né? Esse negócio de adicional noturno, cara, né? Que agora parece que tá virando uma moda, não é só aqui, né? Em todos os times aí, o cara quer pedir adicional noturno, né? O cara é jogador, né? O cara é jogador de futebol profissional. Os jogos são à noite e ele quer receber mais por jogar à noite, né? O cara, se não tivesse o jogo à noite, ele seria o quê, então? Ah, eu recebo pra treinar de dia e à noite, então eu jogo? Uai, pelo amor de Deus, mano, como assim adicional noturno, cara? Isso é ridículo, né, mano? Adicional noturno não só do Lucas aí, mano. Como de todos os outros, né? É claro que o Lucas não teve uma passagem a ser marcante pelo Cruzeiro, foi bem mal. Já tava ali praticamente definhando a carreira, né? Quando ele saiu do Palmeiras pra cá, né? E aí depois não teve mais oportunidades em muitas equipes assim, né? Grandes, né? Eu acho que o Cruzeiro foi a última equipe de expressão que ele atuou, né? Então, é claro. A gente não tem que entrar nesse mérito esportivo, né? Entrar mais no mérito ali, né? De merecimento ali, porque é a grana, né? O salário dele que o Cruzeiro não pagou, né? Dinheiro que a gente tinha de comprometimento aí com o próprio lateral, né? A gente tem que pagar, tem que quitar isso aí sim, né? E a gente espera, claro, o mais rápido possível o Cruzeiro colocar tudo isso aí, né? Em dia. É claro que o clube vai tentar fazer uma espécie de acordo com o jogador, né? Pra tentar ali enquadrar no seu atual esquema de hoje, né? Começar a pagar a partir do ano que vem. Alguma coisa assim, porque hoje não tem dinheiro, né? E o Cruzeiro, ele não tem previsão de receber mais dinheiro. Ele vai tentar ali depender de alguma negociação de jogador, alguma coisa desse tipo, pra tentar mexer os seus cofres, né? Não tem dinheiro de TV, não tem dinheiro de patrocínio, até porque o clube já adiantou muitos e muitos anos aí de patrocínio e até de cotas de TV. Então, é bem complicada a situação do clube hoje, né? E ele vai atravessar esse momento difícil aí de uma forma ou outra, pelo menos é o que eu espero, né? É claro, a gente falou isso sobre a dívida, né? É mais um débito aí que entra lá na listinha do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Claro, eu falo na listinha assim pra ele quitar, né? Pra ele pagar, né? Esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho